Chate, não tem nada. Olá, pessoal! Olá, olá, tudo bem? Olá, bom dia! Ou boa tarde para quem já almoçou. E aí, gente, hoje nós temos o Conversando com Florescendo Ser muito especial. Quem lembra na segunda-feira, quando a gente conversou sobre a sua relação com o seu corpo? O quanto que este corpo físico é importante você cuidar, lembram? Porque é ele que te deixa amar, é com ele que você ama, é com ele que você pensa, é com ele que você vive, ele que te permite todas as sensações. E aí, para continuar um pouco esta conversa, a gente tem hoje uma convidada muito especial. Eu já vou avisando, antes de anunciar essa nossa convidada, que ela vai trazer um presente para a gente. Adoro presente. É, para as atividades praticadas. Olha só que legal! Então, vou dar uma dica para você. Fica até o final. Fica até o final, porque você vai aproveitar e muito. E sabe o que eu descobri, Ivanda? Oi? Sabe o que eu descobri? Que as atividades que ela vai dar são para pessoas que nem a gente que fica trabalhando no home office, sentadinho aqui, sentadinho, sentadinho, e vai ser muito legal. Exatamente isso que eu ia dizer. Todo mundo está vivendo esse momento sentado, tendo que trabalhar em frente ao computador, fica o tempo inteiro ali, sentado, e chega no final do dia, E essa nossa convidada de hoje vai trazer exatamente como é que tudo pode ser mais leve, como tudo pode ser mais gostoso. Olha que legal! E ela é a Miriam De Come. A Miriam De Come, que é uma grande amiga, é uma terapeuta que tem a maior admiração. Olha a Miriam aí. Oi, gente! A Miriam é artista plástica, é reikiana, é fisioterapeuta, formada pela USP, ela tem massoterapia, especializações pelo SENAC, estética corporal e facial. Olha só! E ela é facilitadora de consciência, de access consciousness, também é uma das sete poderosas que eu já comentei com vocês, que são os sete facilitadoras, né, Miriam? De barras diárias. Maravilhosas! E temos um trabalho bem bacana de novos olhares, sobre os fazeres, sobre os sentires da vida moderna. E aí, também, a Miriam trabalha com cursos, palestras, atendimentos personalizados. Mas a Miriam tem tanta experiência, a Miriam tem tanta história para contar, que eu acho bom cada um pegar o seu cafezinho e se preparar, porque hoje o negócio vai ser maravilhoso. Aguinha para o corpo, né, aguinha para turbinar o corpinho. Tem a Raquel, já dando boa tarde. Oi, Raquel! Cassiano! Cassiano! Lindo e abençoado dia, aproveitemos essa quinta-feira ao máximo, forte abraço, boa live, amo muito tudo isso. Que bom, que bom! Nivanda já me apresentou, assim, brilhantemente, estou até, assim, fuduando, essa linda, linda, agradecer pelo convite, esses três seres, assim, lindos, maravilhosos, iluminados na minha vida. Linda! E... Não pode chorar, tá bom, Dan? É isso aí. É isso aí. Eu não coloquei lápis no olho. Eu vou falar ao vivo, momento de etagem. O universo me presenteou com a Miriam ano passado. Pronto, falei. Eu a conheci no ano passado. Uma grande amiga. Que bom, que bom. Né? E com certeza, tudo isso que está acontecendo, está nos unindo cada vez mais. Com certeza. Com essa energia, essa emoção de estar fazendo, aí, esse bate-papo com vocês três, com outras pessoas que já fiz também. Gente, eu sou muito tímida, tá bom? Então... Não precisa, né? Então, é só gratidão mesmo a Deus por tudo isso. Nivanda já me apresentou, tudo que eu faço, um pouquinho mais. E... Sempre muito, com muita leveza, né? Eu aprendi isso depois de um pouquinho grandinha. Grandinha não muito, né? Porque um metro e meio não é tão grande, mas... A expansão... A expansão de ser que a gente tem, né? Com tudo isso, com tudo... Com tudo... Esses ensinamentos de vida, é fantástico. E... Você sabe, Nivanda, que eu, desde... De criança, desde adolescente, eu amava fazer massagem. Né? Eu sentava à frente do meu pai, pegava o pezinho dele, fazia massagem, ele amava. Aí, ele aproveitava, pedia pra cortar a unha, pra tirar a cutícula, pra fazer isso, e o calinho, e não sei o quê, né? E as massagens que eu amo, né? Que é bastante relaxante, que eu vou ensinar vocês no final, na cabeça. Então, hoje, eu vejo que... O meu propósito de vida é estar... Fazendo bem-estar, proporcionando bem-estar pras pessoas. Né? Então, eu vim pra essa realidade exatamente pra isso. Né? Muitas pessoas olham, veem, muitos olham, veem o trabalho da gente, veem a gente, né? E... Ok, maravilhoso. Mas, o atingir os corações, né? É o mais importante. Isso me arrepia, isso me dá gás pra viver. Então, o meu propósito de vida é isso. Se eu atingir um único coração, a vida já valeu. Ah, que linda. Ah, linda. Então, é isso. Mexer com as pessoas, proporcionar esse bem-estar através de tudo, tudo que eu faço, principalmente através da arte, que eu estou voltando agora. a massoterapia, as ferramentas de access consciousness maravilhosas, o reiki. E é isso. Tá certo. Líria, a gente pode começar a fazer umas perguntas? Ó, falar em poderosas, temos aqui, ó, a Denise, uma das sete poderosas, a Deise, uma das sete poderosas. Oi, poderosa. e a Rosana, a Rosana Chacon também. Que orgulho delas aqui, hein? Que bom, que bom, bem-vinda, bem-vinda. Então, Nivanda, antes de você fazer uma pergunta, eu vou te falar uma coisa que eu li, eu vou te fazer uma pergunta e que eu li e tenho como livro de cabeceira o livro Sendo Você Mudando o Mundo, doutor D.R. e que fala sobre essa conexão com o corpo, né? Então, você não é o seu corpo. Seu corpo é ele e você é você, é um ser infinito, né? Então, como que a gente faz essa conexão, né, com o corpo? Você, você, vocês deveriam, a gente deveria aprender, eu acho que deveria estar no currículo de vida, essa conexão, eu e meu corpo, eu com o meu corpo, né? Então, com que frequência você escolhe ser gentil e amável com o seu corpo? qual é a frequência disso? Porque, como você falou no início, a gente acorda com ele, né, a gente vai pra lá e pra cá com ele, come com ele, vai estar a vida inteira com ele, é o nosso melhor amigo, né? Então, desse ser infinito que nós somos, então, que tal ser grato pelo seu corpo? todos os dias, exatamente como ele é agora, como ele sempre foi, com as mudanças que ele quis fazer e ter, né? Se a gente quiser mudar alguma coisa em relação ao corpo, pode passar sem problemas, estamos aqui, né? Em casa. Sabe o que que eu faço? Eu abro ali o meu livro do Dr. Dan e falo assim, corpo, não sabia como era ser grata a você, e você tá me ensinando isso, né? Eu sinto muito, e a partir desse espaço, agora eu gostaria de mudar algumas coisas. O que é possível para nós dois? O que vai ser contribuição pra você? E qual contribuição você tem pra me dar agora? Então, esta conexão com o corpo é importante pra você fazer o que você tiver que fazer na sua vida, desde exercício físico, desde trabalho, desde o andar, desde o olhar, desde todos os sentidos, né? Até a ciência já diz, que você, quando você olha pra um átomo, você olhou, ele já começa a entrar em mudança. Né? Então, não é do além, isso é, tá ali, é o átomo, as moléculas, a gente consegue modificar, né? Se você pode mudar um átomo, você deveria ser capaz de mudar tudo. Deveria, não, nós somos capazes de mudar tudo. Exatamente. Tudo tem um átomo, uma cadeira, uma mesa, entendeu? Então, imagina o nosso corpo, né? Então, quando você tem dor, por exemplo, sabe o que que eu faço, Nhi? Eu falo assim, ei corpo, o que você está comunicando aqui que eu não estou entendendo. Às vezes até pede para falar mais alto, né, Nhi? Sim, com certeza, né? Então, você começa a criar uma conexão com o seu corpo. Exatamente. Né? Então, eu, nessa profissão, né, de massoterapeuta, eu converso muito com os corpos, né? Lógico que eu não vou fazer a massagem em você conversando com o seu corpo, mas ali está nas minhas mãos, no toque das minhas mãos, um corpo, um ser vivo, que quer, que quer relaxar, que precisa, que necessita. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz para ter essa conexão com o nosso corpo. Liga. É sobre isso que a gente vem falando desde a nossa primeira live a segunda-feira, sabia, Nhi? Tudo a gente volta, a gente ainda está falando, olha que já faz um tempo já que a gente está fazendo na segunda-feira, né? Um mês já, né? É, a gente precisa parar para isso, e agora com o Work Home for Home, né? Home Office. Home Office, tal Home Office, né, que aqui no Brasil é Home Office, a gente se esquece, a gente não se levanta nem para pegar um cafezinho, a sua esposa, ou o seu marido, ou a pessoa vem e traz na sua mesa de trabalho, né, Toto? Toto, muitos almoçam, fazem suas refeições sentados ali digitando, aí você vira, você vira aqui, e o celular aqui, e o seu corpo vai gritando, vai gritando no final do dia como você falou, ai, 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 para jovens de 18, de 20, de 25, 30 anos, Né? Então, vamos nos conectar com tudo isso. Isso mesmo. Agora, Nini, você pode explicar para a gente o que é massoterapia? Para quem está me assistindo. Que delícia, massoterapia, é, terapia. A massoterapia, é, masso vem do, do grego, né? De massagem. E terapia, junto aos dois, já não precisa explicar mais nada, né? Então, é tratar, tratar através de massagens. Né? É, é, é uma técnica milenar, né, gente? É, antigamente, no Egito, por exemplo, eles usavam diferentes, diferentes, diferentes técnicas. né? Eu digo, nem no Egito, antes, né, ou não sabe, machucou, esfregou, ai, machuquei. Primeira coisa que você faz é por a mão. É massagear o local. Os animaizinhos, né, os bichinhos, eles lambem o local, uma forma de massagear ali, né? E, e ela engloba diferentes técnicas, várias, várias técnicas. massagens, tanto corporal como facial. E energéticas também, tem a parte da massagem oriental e ocidental. É, e qual é a diferença entre ser um massagista e ser um massoterapeuta? quanto a, as técnicas, nenhuma, tá? É a formação do profissional, né? Um massoterapeuta, ele vai aprender essas N técnicas durante um curso de 1.500 horas, 1.200 horas, tá? Vai uns dois anos. e se quiser seguir com especializações. Eu, no meu caso, eu fiz e, lá na frente, eu me especializei em drenagem linfática, que a gente vai falar mais pra frente, é, 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 uma delícia e, e uma, e é isso, tá? Porque, pra você, o massoterapeuta também aprende mais profundamente sobre, sobre a fisiologia, a anatomia do corpo, né? Sobre a biomecânica, que é o movimento, o movimento, como funciona essa parte mecânica do corpo humano, né? E aí, é isso, e pra isso você precisa de ter mais horas de estudos, né? Já, o massagista, ele, ele, ela, né? O massagista, ele faz cursos livres, que vai de 40, 60, até 240 horas. Então, por exemplo, eu sou massagista, eu posso me especializar dentro da massoterapia só em massagem relaxante. eu vou lá e faço um curso livre, perfeito, maravilhoso, não tem nada de diferença do que vai passar lá na massoterapia, tá? E eu me especializo nessa técnica. Por exemplo, eu, na massoterapia, você tem o chiato, você tem o mocho, né? O mocho. eu não me especializei, porque o ocidental, quando eu fiz, né? Um tempinho atrás, foi muito forte. Um tempinho atrás, ele não, eu não, ele não, não conhecia, não gostava muito do chiato, das terapias, né? Orientais, hoje mudou muito, E é isso, a diferença é essa, né? Fora que, assim, uma informação que eu gosto sempre, quando as pessoas me perguntam, fazem essa pergunta, é, mas, ah, mas, eu falei que você, eu estivei uma vez, várias vezes, você fala que você é massoterapeuta, não massagista, né? Porque, infelizmente, tem essa, 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 conotação de sexo, massagem, massagem, massagista, né? Inclusive, até quando eu fui fazer uma compra, eu falava antes, um creme diário, a menina, eu vou pra mim, nossa, massagista, eu vou por aqui, outra, tudo bem pra senhora, pra você? Eu quero que eu seja massagista, eu falo que eu sou massagista, mas não vai ficar chato? Eu disse que eu disse que eu linda, uma pessoa que estava com a gente, diferente, coisa toda, eu falei, não, tranquilo, aí eu dei uma breve conversa, ficou tudo bem. Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa, você está com o seu celular? Eu só não estou vendo vocês, eu só estou vendo o meu celular aqui. Já vou me mostrar aqui, deixa eu te perguntar, você está com o celular ligado junto aí, não? Não. Não? Não. Tem algum lugar que está dando um eco aí, eu não sei o que pode ser. O celular está ligado, mas não instala, que a gente está na live. Não. Está no mundo. Vamos lá. Miriam, deixa eu fazer a parte da tietagem número 2. Você é uma grande inspiração para mim, eu estou fazendo o curso de massoterapia, naturopatia. Que delícia. Na universidade, e essa live está sendo muito significativa para mim. Gratidão por tanto conhecimento. Ah, é um pouquinho. Que bonito, que bonito. Diz uma coisa para a gente, quais as técnicas aplicadas pelo massoterapeuta? Então, já falei algumas, né? Uma que eu amo, relaxante, né? A tal da massagem relaxante. Ah, tem a massagem laboral, que é bem legal, né? E a desportiva, que tem como objetivo recuperar a musculatura. Olha que legal. É. Mesmo a gente que fica só aqui, no computador, no dia inteiro, a sua musculatura vai enrijecendo. Né? Tem encurtamento, tem tudo isso. Ah, vai. Então, quando a gente fala massagem laboral, já fiz muito em empresas, né? De fazer o alongamento, né? Então, regenera, recupera a musculatura. Né? Até é importante até fazer, depois de exercício físico, atletas, tal, eles fazem massagem. Eles recebem massagem, né? Para recuperar a musculatura. Tamanho do músculo para o próximo treino. Então, as pessoas que sofrem com dores pelo cansaço físico, né? Ou o esporte. E nós temos a clássica. Sim. Uma imagem clássica. Você pode até pôr aí, eu acho que eu mandei uma imagem, né? Doutor. Ah, vou pôr já. Doutor. Oi, assim a pessoa já vai relaxando. Tem a massagem clássica, que é um conjunto de manobras firmes e suaves ao mesmo tempo. Né? Então, tipo, ai, vou falar, bate e apanha? Bate e agrada? Eu preciso tomar cuidado porque eu tenho a mão muito pesada. Então, tem que pegar isso. quando tiver vacina, a gente vai trocar umas massagens, viu? Dan. Vai, vai. Adoro. Ó, o Cassiano falando que ele já usou diversas vezes após a meia maratona. A desportiva, a massagem desportiva. É o Dante. O Dante falando, né? Ah, o Dante, desculpa. Eu tô olhando aqui várias pessoas ao mesmo tempo aqui. Não, é fantástica a massagem desportiva porque você tem uma recuperação, assim, imediata, pós-massagem, né? Conforme você vai liberando a musculatura, eu também trabalhei já com jogador de futebol e tal. Então, para uma ação terapeuta, a gente tem que também trabalhar nossos alongamentos, trabalhar, porque pra você não ter um ler, né? Lá na frente. Exatamente. Esse é um perigo desse home office, né? Você tava falando da gente fazer alongamentos e tal, essa coisa do home office, eu, há um tempo atrás, né? Eu tava com uma dor exatamente na altura do estômago, aqui do diafragma, né? E aí eu comecei a perceber que é exatamente na altura da mesa, porque você tá aqui trabalhando, você tá aqui, de repente, você tá assim, né? Encostado na mesa, e a barriga bem ali, exatamente no âmago, exatamente nesse ponto aqui, é o que eu boto na mesa. E fica ali, assim, se você fizer isso um dia, tudo bem, uma semana, tudo bem. A gente tá cento e tantos dias sentado aqui, né, cara? E assim, eu tava lá, eu comecei, é uma dor aqui, aí você fica pensando, será que eu tô comendo demais e não? E aí, quando você senta, tô com a calura ereta agora, mas daqui a pouco você dá uma relaxada, assim, você desce na bunda, assim, fica aperta, é o diafragma, e é exatamente aquele ponto, né? E se você não fizer um exercício, daqui a três, quatro semanas, você já vai estar com uma lesão ali, né? Sim, tem muita gente que até tem a postura, que você falou agora, tem a postura, mas o ombro serve de brinco, fica assim. É. A coluna tá reta, mas o ombro tá aqui. Relaxa. Lindo o ombrinho, relaxa, meu bem. Minha filha deu a ideia de comprar aquelas cadeiras de jogador de gaming, são aquelas cadeiras, porque os meninos ficam o dia inteiro ali sentados jogando, então eles têm uma cadeira, que ela é toda ergonômica, é toda ergonômica, assim, senta e tal, mas a gente fala, bom, entra a cadeira e sai o sofá, né? Sai a cama do quarto, porque a cadeira não é uma cadeira normal, né? Não. Aí sai a novela, sai os outros programas, sai tudo, né? Sai tudo, porque você fala, gente, uma cadeira é quase o tamanho do sofá aqui, não cabe tudo junto no apartamento. E aí, assim, gente, a massagem relaxante que a gente fala, ela não é só pra liberar a musculatura, essas manobras, você tem a manobra de amassamento, são mais firmes, de deslizamento, que são deliciosas, por isso que eu falei, né? Bate e agrada, né? E ela estimula a produção dos hormônios do bem, os hormônios que relaxam, né? Então, melhor humor, por exemplo, quais são os hormônios do bem? Quem é que sabe aí? A ocitocina, quem mais aí? Vamos lá, Dan. Hormônios do bem aí. Tem, poxa vida, me fugiu agora? Serotonina. Serotonina, isso, é isso mesmo. Então, o fato de você falar, mas Miriam, como é que eu vou liberar? Só você me fazendo massagem? Sim, sim, né? Você tá estimulando o seu corpo a liberar, né? Esses hormônios. Regula também a temperatura do corpo, né? Entrou as pedras quentes aí, elas estão loucas pra entrar. Acabou entrando antes aqui. Você falou de pedras quentes há pouco tempo atrás também, né? É. Então, a massagem clássica, relaxante, nós temos o Shiatsu oriental, né? Então, você faz pressão com os dedos, com o dedo, nos meridianos do corpo, né? Então, isso aí ajuda a dissipar onde você tem falta ou excesso de energia. Então, faz como se fosse uma pedrinha que tá ali no curso do rio. Eu tenho uma pedrinha aqui, você faz o Shiatsu, sente, solta, e ele vai fluir. É fantástico também. Quiropraxia, né? Eu vou falar aqui, eu não trabalhei com criopraxia, porque eu fico com dó. Eu tenho dó, eu tenho dó. Ah, mas é bom, né? É bom. Ela trata problema do sistema neural, né? Do sistema nervoso. E age na reeducação postural, que é importante, muito importante agora. Então, se tiverem um profissional sério, que trabalhe com criopraxia, também é legal. As pedras quentes. Adoro, tem massagem. Nossa, aí. Então, tem as pedras quentes, que, como a massagem relaxante, ela, em vez de você usar as mãos, você vai usando as pedras e soltando toda a musculatura. são pedras de rio, fora a energia que tem essas pedras, né? As minhas pedras, eu coloco elas, eu não achei a foto, elas tomando sol, as bonitinhas, eu coloco para energizar elas, tomando sol, depois lubrifico com óleo, né? Então, essa técnica também é deliciosa, principalmente em tempos, agora, frio, né? Quando está mais, mais frio. Qual a experiência que você tem, Dan, com as pedras quentes? Nossa, extremamente relaxante. E o bacana é que a gente faz a polarização, né? De acordo com a MTC, com a medicina tradicional chinesa, ao final. Então, a gente pega nos meridianos, né? Onde passam as principais fontes, né? De tráfego de energia, digamos assim, né? Os meridianos, a gente vai fazendo a polarização, acima, abaixo, direita, esquerda, e dá uma sensação de tranquilidade e paz que é incrível, é incrível. É fantástico, né? Eu, quando recebo, eu babo. Pronto, pode me largar ali que está tudo bem. Ser babo é ótimo, né? Legal. O Miriam, agora, diz uma outra coisa para a gente. Existem massagens para estética? Como é que funciona isso? Sim, tem eletroterapia que são com aparelhos, né? E as massagens como a drenagem, por exemplo, linfática, né? Que ajuda na redução, eliminação de líquidos, né? De excesso de líquidos, principalmente a mulher pré-mestrual, que incha demais, tem muita retenção de líquido, estimula a circulação também, eu acho que eu te mandei um vídeo. Mandou. Doutor, passa aí. Espera aí, então, deixa eu tirar aqui, ó, vai falando aí que... Para as pessoas apertando são mangueirinhas, né? A gente tem as veias que correm a linfa, e tem outras, né? Que correm a linfa, o líquido, esse líquido. Quando você aperta muito um cravo, uma espinha, não sai uma aguinha? Aquilo é a linfa, aquilo ali é o sistema linfático. Não aperte, por favor, chame a esteticista que ela faz linfazer de pele. Tá bom? Corretamente, para não inflamar no... Eu vou passar o vídeo aqui, ó. Vou passar o vídeo para a gente assistir aqui. Isso. Aí é todo o nosso, é o mapeamento do sistema linfático, onde tem essas bolinhas são os gânglios linfáticos. Uau! Tá? Então, o nosso sangue, ele, toda a impureza que o sangue recebe, através de alimento, poluição, N coisas, ele manda para o sistema linfático purificar, limpar. Tá? Então, está mandando ali e vai, vai para, vai passar, aqui, nesse vídeo, só está indo para um, alguns gânglios e produto linfático em cima. Então, entrou o gânglio linfático, é todo um mecanismo para purificar e mandar a sujeira embora. Tá? E aí, ele retorna para o sangue. Olha lá, o coração, o bombeamento. Então, a importância de um da drenagem linfática para a saúde é fantástico. Claro que tem suas restrições, né? Tem que estar sempre, eu, quando eu vou fazer a primeira vez na linfática, todas as massagens eu faço anamnese, porque está muito com a saúde do seu corpo, né? e tem que ter autorização também médica, por exemplo, para gestante. Eu não faço se não tiver por escrito ou o médico me manda a autorização. Tá? Tem médico que libera a saúde. A Simone está dizendo, a Simone, aqui, já ganhei de presente essa massagem, mas a terapeuta não fez, trocou por outra com óleos essenciais. Como eu tenho hipertensão, ela afirmou que não recomendava. É o que você está dizendo, né? É, tem que ter uma anamnese para isso, né? Se está tudo controladinho, bonitinho, ok. Tá? É assim, eu vou falar uma coisa, a mulherada quer receber, quer drenagem, a todo custo. Eu tive uma situação que eu fui, eu fiz, quando a pessoa foi indicada, eu liguei, fiz algumas perguntas, né? E eu cheguei lá, a pessoa tinha acabado de fazer uma cirurgia de retirada da mama por causa de câncer. Três meses. Ela ficou muito brava comigo, porque eu tomei um café e fui embora. Claro, realmente tem contraindicação, e não dá para a casa. Os homens também deveriam pensar em fazer, sim. No pós-cirúrgico, principalmente, a gente, o sistema linfático, ele trabalha para recuperar aquilo, né? O corte, a cirurgia, um machucado. Então, ele está trabalhando ali. Por isso que, quando a gente faz uma cirurgia, a gente incha mais, retém mais líquido, né? Porque o sistema linfático, bonitinho, está ali, trabalhando. e na gestante, como você colocou aí. É, vou por aqui, é que eu pus a outra página aqui, só um segundo. ó. Eu acho que é o trabalho lindo que a Miriam faz. Porque eu acho tão bonito, Miriam, ter uma pessoa com a sua doçura, sua delicadeza, num momento tão importante para a gente, não é? Olha aqui, Miriam, você transmite muita doçura. É isso aí. Olha que a Deise falou também, o marido dela aplica quiropraxia, é muito bom. Olha aí, gente, gente, ó, e olha, o massa é maravilhoso. Já deixa o contato dele aí, Deise. Principalmente para quiropraxista, tem que ser, assim, muito bem indicado, porque pode se machucar. É isso aí. Então, assim, é a minha paixão. Minha paixão, drenagem linfática, eu tenho aí minhas pacientes de drenagem, assim, que eu vejo crescer as crianças, crianças com 6, 7, 10 anos, né, que eu conversava desde a barriga, né, quando fazia a drenagem. Oi, Sandrinha, querida. E você sentir, né, quando a gente toca a criança, né, o bebê dentro da barriga, já começa a sentir, já começa a se movimentar, já começa a acutar, é assim, emocionante, né, é maravilhoso. E para a gestante, traz um relaxamento muito profundo, uma calma, ajuda também na parte, eu falo psicológica, porque não, eu acho que não tem, é difícil ter a gestante que não esteja preocupada, principalmente quando está chegando a hora do parto, não é? Então, ajuda muito também no psicológico, ajuda na cicatrização pós-parto, drenagem linfática, tá? E a retenção de líquido, principalmente no fim, por exemplo, você percebe que na barriga, as pernas estão aqui, tem um sistema linfático na virilha aqui, que a barriga acaba comprimindo, né, então, por que a perna de, os pés de gestante incham muito? Porque está comprimindo, né, Dan, ali estão a linfática, e aí a mangueirinha para de correr a água, e consegue fluir de naturalmente. Inchando, 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 por isso, põe as pernas para cima para ter o retorno, né, e depois que nasce também, depois que nasce, eu já vou passar aí para outra técnica que, assim, eu sou apaixonada que é chantala. Você acompanha, você acompanha a parturiente, né, e depois ainda recebe e acolhe o bebê, olha que coisa linda, gente. Olha que bem, não, olha que presente. A gente fazia chantala, Miriam, na Júlia, nossa primeira filha, logo que ela nasceu, a gente aprendeu a fazer chantala, a massagem a gente fazia, mas não fazia a massagem completa, a gente aprendeu algumas coisas, né, um dia era me manda, um dia era eu, e é uma delícia, a calma, aproxima, a relação com o bebê se torna, é uma comunhão muito, muito, nossa, é emocionante, assim, lembrar. É muito emocionante. Que delícia ouvi isso de você, que é pai, né, normalmente é a mãe que está sempre conectada ali com o bebê, né, e fazer a chantala no banho, o pai, né, tão estreita muita relação. Lá na frente, isso daí vai reverberar lá na frente. É, é muito legal. Vai na adolescência. A gente sempre revezou muito, assim, essa coisa de, a Nivanda acordava à noite pra dar de mamar, aí ela continuava dormindo depois e eu ia trocar. Então tinha sempre isso de, e eu tinha morrido de inveja dela durante a gravidez porque ela ficou grávida, não eu, né. Ai, gente, que coisa mais linda. Então tô em um país exemplar. Ah, também não é, né. É, é sim. Não é, Nivanda. Parabéns. E aí, assim, e por que fazer a chantala, né? Por que massagear um bebê, né? Primeiro, por tudo que a gente acabou de falar, né, da conexão, de estreitar o relacionamento, né? E outra, pra saúde do bebê, ele ali, tá com o intestino dele, o intestino dele ali, né, começando a trabalhar, né? Então tem a dor de gizinha de barrigas cólicas, terríveis, tem, fica dois, três dias sem fazer o cocôzinho dele, né? E a mãe se desfazia, ela se desfazia junto, o pai também, né? E a chantala é ótima pra isso, pra soltar. A gente fazia muito na barriga dela com óleo de amêndoa, né? E fazia. Nossa, que delícia. Sim, eu tive uma experiência fantástica, também, de só de você colocar a mão na barriguinha do bebê e ficar ali, a calma, e já ajuda a desobstruir a parte energética. e aí eu tive uma experiência fantástica com ele. E aí, o bebê não teve mais cólica, nunca mais fez os seus cocôzinhos direitinho, bonitinho, né? E é assim, é apaixonante, gente, é apaixonante. Agora, me diz uma coisa, Miriam, você estava falando antes, a gente entrou no negócio do bebê, da chantala aqui, a gente vai ficando, né? E esquece da vida aqui, né? Agora, eu estava falando com o Dan, das massagens para estética, quais são as mais procuradas? O que as pessoas pedem para você? Drenagem linfática, porque, assim, muitas vezes as pessoas, a maioria acha que é só para emagrecer e não emagrece, drenagem linfática, né? Você perde medidas, porque você está inchado, que nem um balão, vai uma bexiga cheia de água. Se a água vai fluindo, vai embora, você perde medidas, né? A bexiga fica menorzinha. Daqui a pouco, de novo, né? Então, não emagrece, você perde medidas com a drenagem linfática. E o bom que, como você vai desobstruindo os caminhos, né? O líquido vai saindo, você vai melhorando, a melhora o aspecto de casca de laranja, que o pessoal fala, que são, se eu falo, panetone, né? Eu falava assim, eu olhava na praia, bumbum das mulheres, olha lá o panetone, todo cheio de folhinha. Eu tinha vontade de matar, né? Mas tudo bem. Então, ajuda muito no sistema circulatório também. E as mulheres procuram isso, mais isso. E modeladora. Modeladora é uma massagem mais... Apanhar mesmo, né? Não é apanhado. De movimentos mais rápidos, amassamento, deslizamentos, super rápidos, pra quê? Não deve ficar roxo, a gente vê, assim, hematomas terríveis, então, você atingiu ali vasos, rompeu vasos, não deve ficar roxo, tá? Cada pessoa tem um tipo de pele também, se tem um tipo ou outro, mas aqueles hematomas que a gente vê por aí, não. Então, você... Por que movimentos rápidos e mais fortes, mais profundos? Você aquece o local, né? Então, quando você aquece o local, relaxa, que flui, tá? Não que vai quebrar a gordura no pulmão, não. E os que falam aí, isso aí é meio que mito. Você não consegue quebrar a gordura corporal com as mãos. Tominho, a Deita está perguntando se a drenagem dói. Não, de jeito nenhum. Cadê vocês? a drenagem dói de jeito nenhum. Ela pode até fazer cócegas, mas doer nunca deve, nunca fica roxo. Por quê? Olha, drenagem linfática, é esse movimento, o movimento é esse aqui, ó. Isso dói? Não. É suave. É suave. Você vai levando o líquido que está em excesso para aquelas bolinhas que passou no vídeo que a gente tem no corpo. Há várias, no rosto, no corpo todo. Então, você vai ver como você está passando um rodo num quintal e levando para o ralo a água. Se você passar o rodo forte e rápido, o que vai acontecer? A água vai ferrar para tudo quanto é lado. Não é? Então, eu faço para entender melhor. Não dói e não deve doer. Tem muitas profissionais que fazem a massagem modeladora onde tem mais gordurinhas, né, glúteos, coxa, abdômen, barriga e tal. E depois treina. assim, Miriam, opinião Miriam, vamos fazer ou drenagem ou vou fazer modeladora? Pode fazer as duas? Pode, ok. Qual o objetivo que a pessoa quer? Onde ela quer chegar? Só a redução de líquido? Ok, vamos drenar. Quer também tirar a gordura localizada ali, ajudar, né, a desobscrito disso, também vai para a modeladora. A Sandra escolhe a moderadora. Poderosa, eu odeio, eu não gosto de sentir dor. Eu sou uma... A Silvia está dizendo que ama a drenagem. A Raquel falando... É, amiga do Dunk. E a... Bem superficial, Raquel. A Raquel falando que ela é bem superficial. Muito superficial. agora diz uma coisa, Miriam, hoje com o isolamento que a gente está vivendo, né, isso é coisa do isolamento social, fala, você lembrou de alguma coisa? Eu lembrei da Thalaço, que a mulherada adora. Você esqueceu da Thalaço? Não, eu não. Eu não sei como é que está o tempo aí, você controla, porque eu falo, né? Espera aí, aqui, ó, é isso aqui, você pintar a cara, é isso ou não? É a utilização de argila. Ah, é argila, achei que era alguma coisa que você fazia, o homem está bem bravo com a mulher, vai lá fazer uma pintura ali, relaxante. É, também é muito utilizado, né, para estética, muito utilizado na estética, né? Ela, as argilas, elas têm princípios ativos que ajudam muito a pele oleosa, a pele seca, né? No Egito já usavam, né? Para mumificar a argila, para preservar documentos, também. interessante. Eles já usavam como a famosa lama do Nilo, né? Eles utilizavam. Em Paraty tem muito isso, né? O povo vai ali no mangue de em Paraty, quando a gente estava lá uma vez, vai lá e se enche com aquela lama lá, vira um evento, na verdade, né? É. Mas é muito, muito legal. Mas eu não posso ir lá e pegar aquela argila e trabalhar com ela, porque eu tenho que ter certeza que ela tem todas as propriedades, os princípios ativos, que eu vou colocar lá no seu rostinho, no corpo. O povo põe do topo do cabelo ao dedão do pé e sai na mão. É uma delícia. Vira uma fantasia, na verdade. É, usado também para, é usado tanto para cura como para estética, né? No caso da estética, eu vou dar umas dicas aqui que eu selecionei para vocês. Ela contribui também para redução de gordura, né? Porque aquece, é todo um protocolo que a gente faz que vai desde esfoliar a pele para ela receber, né? Ou desobstruir a gordura toda, poluição, para receber os princípios ativos do produto que você vai colocar ali, né? Massagear, a parte de eletroterapia que é ultrassom, toda a parte que tem os aparelhos que você pode usar também, né? E finaliza como você passa a argila no rosto, no corpo, no rosto a gente não vai colocar o filme, né? Mas a gente coloca umas ataduras, assim, umas gás. A Deise está perguntando aqui da máscara de carvão também, é parecido ou não? Olha, eu, eu, vou ser sincera, eu não conheço máscara de carvão. Eu, quando trabalho, trabalhava mais com a parte de talaço, quando eu tinha o espaço, eu trabalhava, eu gosto muito de trabalhar com as argilas, né? Nunca trabalhei com carvão, então... É, eu conheço quando eu vou acender a churrasqueira, você fica soprando, você sai com aquela máscara de carvão, né? Essa eu conheço bem. Fica tudo encarvoado, né? Fica encarvoado. Então, elas são ricas em minerais e nutrientes, né? A argila verde, por exemplo, você viu ali na foto, ela é ótima para periose, é bactericida, ela é secativa, ela é rica em cobre, né? E é muito utilizada para... Eu gosto de utilizar muito em adolescente, né? Que tem aquele monte de espininhas que vai saindo da tua pele, né? E eles amam. A argila branca, ela é para a pele sensível e desidratada. Muita gente pensa que a pele, ah, eu tenho a pele oleosa, não preciso usar creme, não preciso usar o hidratante. Não, óleo é uma coisa, a água é outra. A sua pele precisa de água. Então, tem produto específico para isso, para a pele oleosa que hidrata. Né? Ela é rica em alumínio e selênio, a branca. A branca, ela tem o pH bem próximo da nossa pele. Eu amo argila branca e clareia bastante também a pele. É muito, eu utilizo muito pós-verão. O pessoal vai para o sol, né? Tomar aquele solzão e aí vem com a pele manchada. Então, ajuda a clarear. Não tira mancha, nada tira mancha. Não foi descoberto ainda. Ela clareia. A rosa é antisséptica também e suavizante. É uma delícia. É a mistura da branca com a vermelha. Tá? A vermelha, ela previne envelhecimento da pele. Então, nessa mistura é legal. Né? Então, umas dicas aí. É, a gente acaba conhecendo... A vermelha é reposmetida também quando você faz satalaço no corpo. A gente conhece nas farmácias a branca, a preta e a verde. eu já vi. Agora rosa, vermelha, mas assim, se a gente compra nessas farmácias de homeopatia, de produto natural, essas argilas, elas vão ter uma propriedade. Quando a gente vai fazer com você, por exemplo, você coloca, agrega mais alguma coisa na argila? É, no caso da... Alguma coisa? Não. A gente pode usar óleo essencial também. Tá? Por exemplo, tem um óleo essencial que você pode associar a argila para queima de gordura. Tá? Tem algumas coisas que eu não gosto de estar falando e indicando porque é um protocolo. Sim, sim. A gente tem que fazer porque não adianta se eu falar para você, vai lá comprar o óleo para... De laranja amarga que quebra gordura, a pessoa vai lá, vai passar na pele e ela vai ter problema. Não é nem isso que eu estou dizendo. A pessoa comprar a argila, ela pode usar. Agora, se for agregar alguma coisa, tem que ser com profissional, lógico. Sim, sim, porque o princípio da argila também, o princípio que tem com a argila, se ele brigar com o princípio do óleo essencial, te dá uma alergia, é horrível. A Silvia está falando aí da argila vermelha, né? Além de prevenir o envelhecimento da pele, ela reduz medidas do corpo. pode pôr na barriga. Onde tem gordura? Na barriga. Pode pôr com ela. Pneuzinho. Dá pra comprar uma cinta de argila vermelha? Dá pra comprar uma cinta de argila vermelha? Você ouve? Sabe o que você faz? Você coloca na mesa. Eu vou comprar uma cinta, vou comprar aquelas cintas, vou pôr a argila e vou meter ela no corpo. Mas, ó, tá bom, protocolo, você quer fazer isso? Você faz uma esfoliação de estar a gordura localizada, tá? Vamos lá, barriga. Você vai fazer a esfoliação com um creme esfoliante pra receber o princípio adivo. Passa a argila vermelha, pega o Magipaque, aquele filme, enrola lá e fica embaixo do cobertor. Pronto. Quanto tempo? Meia hora. Ah, só meia hora? Não dá. E a gente faz isso com manta térmica, com cinta térmica. Eu uso a eletroterapia, eu uso também o ultrassom antes de por argila, porque o ultrassom penetra e ajuda a quebrar em partículas as gorduras, né, Dan? Dan, tá quentinho. Vou marcar com a minha. Marcar barras, massagem, máscara, e o que mais? Reiki, e o que mais? Você tem um spa, é isso, Miriam? Eu falo que... A pessoa chega de manhã e sai no final do dia pronto já. É, vamos fazer um bebolado, né? Saindo a vacina, eu faço tudo. Tá bom. Beleza, beleza. A minha escolha é essa. Eu me... Eu fico quietinha. Porque eu ponho a manhã. A minha linha. O pessoal tá tudo se acabando aqui, ó. Agora, vamos... O que você comentou? Uma coisa que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, que é a questão dos olhos essenciais, né? Então, você trabalha com aromaterapia, é isso? Sim, é assim, eu associo, eu não trabalho diretamente só, vamos fazer uma sessão de aromaterapia. Não. Eu associo nos meus atendimentos com as minhas gestantes, inclusive gestantes, só pode, você só pode usar o óleo de lavanda. Que é isso aqui, né? Eu não... É a lavanda. É a torcida do... Lavanda que eu amo. Linda. Adoro, adoro. O lavandário. É, o lavandário. Tem lá em Cunha, tô louca pra ir lá, não conheço. É, lá pra Roma, né? É bem bom. Bem lindo. É delícia, né? Nós temos um amigo que mora lá, tô louca pra ir pra lá. Tem um na França também, né? Tem. Esse eu quero ir também. Eu escolho ir pra Cunha, tá? Ah, eu escolho ir pros dois, Miriam. Tá bom, então. Você me convida, eu vou. Vou fazer esse sacrifício com você, canivanda. Vamos nessa. E aí, assim, eu adoro o lavanda, por quê? Primeiro que é relaxante, né? E como eu me especializei com gestante e tal, você ama, né, Silvia? É bom demais. Mas elas só podem, a gente só pode usar, não só no disfusor, mas também, não ponho em creme pra gestante, porque se eu for usar o creme, tem que ser neutro. Vou marcar todos juntos, ótimo. Fazer um tour, né? Bom, e aí, eu, normalmente, eu coloco uma gotinha no meu pulso, faço assim e vou fazer a mensagem, a drenagem. Porque eu não uso muito, eu não uso muito, eu não uso difusor, eu uso pra mim, na minha casa, no meu quarto, mas com minhas pacientes clientes, eu não uso, porque tem muita gente que pode ter alergia, renite, já entra numa sala toda cheirosa e tal, é problema. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E além do relaxamento, né? O que mais faz? Ó, o Cassiano tá perguntando aqui, ó, nesse momento, você tá escolhendo ficar em casa e não tá fazendo atendimento? Sim. Ah, então, Cassiano, vai ter que esperar, nego, o SPA da Miriam abre só depois de novembro. Olha, eu quero falar pra você, se existe uma mulher que eu admiro, porque ela realmente, quando escolhe, ela cria demanda, é a Miriam. Ah, é? É a Miriam. Porque não é porque tá todo, ela não está atendendo, que ela não está trabalhando, vejam bem, existe uma grande diferença. A Miriam trabalha e muito, ela redescobriu o seu potencial como artista plástica e fazendo muitas coisas que vocês não imaginam, ela é uma mulher muito criativa, né, Miriam? Você não tá atendendo, ela tá aí, ó, bombando, fazendo outras coisas. Ó, vou confessar uma coisa aqui, ó, ela chegou até, eu vendi umas coisas ali no começo da pandemia, não foi, Miriam? O que que eu fazia? Estava vendendo uns palmitos, não era isso? Ah, meu filho, eu não sei ficar parada. Eu quero dinheiro, eu amo, dinheiro, sou feliz, o dinheiro cega a alegria, então... Tem roda de palmitos, você não pode ligar pra Miriam. Não, derrete na boca. E agora, novidades também, que vem em porcelana. Ó, em Cunha, você sabe de Cunha, tem um pessoal lá em Cunha, a gente recebe, recebeu agora, eles estão abrindo uma fornada agora, porque eles fazem isso, né, o pessoal mexe muito com cerâmica lá em Cunha. Vocês aproveitam, já conhecem o pessoal da cerâmica, já conhecem o lavandário. Maravilha, tem que fazer a queima, né? Aqueles fornos, tem que fazer a queima. E essa, ó, tem um, a gente chama de joia do dia, que é um pratinho, assim, meninas. Eu não tenho aqui, mas é um pratinho de porcelana, assim, todo decoradinho, assim, bonitinho, porcelana branca, que eu pinto. E aí eu tô colocando o QR Code com as músicas que, do Spotify, né? Que a pessoa gosta. Ah, que legal! Teve uma colega que fez, assim, ela fez, pintou, né, porcelana ou o tema, tal. Ela colocou flores, corações, tal. E a música do Bruno Marrone, quer casar comigo, quer, 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 quer. E o noivo deu pra pedido de casamento pra ela. Olha que original! No pratinho da joia do dia. Joia do dia é que você, ai, vou tomar banho, tenho que tirar os brincos, eu deixo em cima da pia. Não, você põe ali no seu pratinho, põe ali na mesa de cabeceira. Sempre perde. Você vai passar o aspirador, você escuta aquele barulhinho. Aí você escuta o dia depois. O homem que tem relógio à noite, tá deitado, põe ali na sua joia do dia. A esposa pergunta, você viu o meu brinco? Não, eu escutei um barulhinho outro dia no aspirador. Não é assim? Olha que ideia maravilhosa. Ô, Mia, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois eu posto pra vocês. Ai, eu tô ficando em cima do meu nome. Pronto, amei. Então, agora, olha aí o contato da Nina, que já tá chegando, a gente já tá uma hora conversando. Pois é, passou muito rápido. Pois é, o que a gente prometeu, né, Mia? Ah, isso é melhor. Você fazer uma atividade prática com todo mundo. Pra quem fica o tempo inteiro sentado, né, que tem alguma coisa pra aliviar a tensão. Ah, já começou, hein? Que delícia. Tá respondendo pro nosso amigo, aí agora o nome. Falhou. Perguntou se eu tô atendendo? Ah, o Cassiano. Ah, o Cassiano, então. Aqui, ó. Isso, Cassiano, pra todos vocês, né, eu não, eu faço os atendimentos personalizados. Eu atendo no domicílio. Ah, então... Não precisa nem sair de casa. Porque você vai numa clínica, vai fazer massagem, antigamente, né, antes de tudo isso, você ia, pegava duas horas de trânsito pra voltar pra casa. Pronto. Acabou o relaxamento. Então, quando eu voltar, eu aviso vocês. Eba, pode deixar. Vamos lá? Vamos, vamos sim. Eu que tá com dor na lombar, dor na garganta, dor de tudo, tanto falar. É a idade do condor. Ó a minha irmã falando aqui, adorei. Essa aqui é a foto da minha mãe, olha só que bonitinha aqui, ó. Ai, que linda, linda. A minha irmã colocou a minha foto da minha mãe no perfil, olha que linda. Obrigado, Adelina. E outra coisa que eu adoro é trabalhar com idosos. Minha paixão também, né? Ah, então eu vou marcar com você logo, logo. Ainda vai faltar um pouco de contenda. Falta o tempo. Eu vou agendar pra 2027. Ó, primeiro eu vou ensinar vocês a massagear esse músculo aqui, que eu vou... Trapézio. Tá? Vai soltar ele pra depois do alongamento. Tá? Deixa eu virar aqui, peraí. Vou fazer o que a gente combinou no comecinho, ó. Fica mais pra trás um pouquinho. Não, agora é só aqui. Aqui? Não, pra trás da cadeira. Isso, pra você sair de baixo. Senão você fica atrás do seu nome. Vou ficar aqui. Bem longe. Tá bom aqui? Tá ótimo. Tá ótimo. Vem. Ó aqui quem chegou aqui, ó. Ó, que delícia. É a Olívia. A Olívia, ela adora fazer reiki, receber reiki. Sim. Vai lá. Não pode me ver, né? Bom, tá bom aqui, gente? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Ok. Tá. O que que você vai fazer? Coloca a sua mão aqui. Colocou? Sim. Apoia, relaxa aqui seu ombro, ó. Relaxa, não é pra ficar assim. É pra ficar assim. Tá? Então, você vai começar a puxar essa musculatura, assim, só com os quatro dedos. Puxa, como se estivesse puxando pra cima. Hum. Tem pontos doloridos. Tá? Você apoia o braço, você não vai mexer o braço. Você vai mexer só os seus dedos, puxando aqui a sua mão. Esse movimento aqui, ó. Tá? Sente? Sente dor? Sente um pouco. Põe em cima do osso, da coluna. Tá? É aqui, o trapézio. Logo acima da homoplata aqui. É. Uau. Como se fossem simples coisinhos. Amassa ele, amassa. Amassa ou terapia? Né? É o amassa ou terapia? É. Você vai fazer esse movimento de amassar. Tá? O outro lado. Isso você pode fazer por 10 segundos. Tá? Aqui a gente vai fazer o tempo todo. O amassamento. Puxa. É como se estivesse trazendo esse musculatura pra frente. Puxa. Isso. Pode segurar aqui também, ó. Ah, eu tô segurando. Você vai fazer o meu ombro, segura aqui. Tá? Olha que delícia. Dói? Quem tá com dor aí? Vou dormir. Eu tô quase dormindo. Quase dormindo, né? A massa. Ok? Agora a nuca. Deixa a negra. Chega mais perto aqui. Vou chegar. Ela tem uma tatuagem linda na nuca, gente. Ô! Eu esqueço que tem ela. Ela existe porque eu não vejo, né? Tá. Ok? Ok. Então, você vai... Você tem aqui o meio, né? Que vai... Não aqui. Você tem esse... Aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Puxa. Puxa. Esse movimento assim, ó. Afastar. Não é escorregar. Escorregar. Não é escorregar a mão. Você só estica. E volta. Faz esse movimento. Sente a musculatura. Ah, não fica amassando que nem a gente fez com o ombro. Não. Não é assim. Tá. Você vai só encostar. Isso. Esticou. Voltou. Esticou. Voltou. Aqui a gente tem um nervo muito sensível. Não quero que vocês atinjam e ele vai doer. Então, desce, faz umas cinco vezes esse movimento até aqui. Tá? Mas cinco vezes você faz esses três movimentos aqui. Depois você, com os dedos, você vai tamborinhando. Vai tamborinhando. Uh, que delícia isso. Bom, né? Muito bom. Ok? Agora, você... Esse do trapézio... Olha, agora experimenta amassar de novo o seu trapézio. Nossa, já tá diferente. Amoleceu. Um pouquinho que a gente fez. Nossa, já tá muito diferente. Então faça. Principalmente que a gente fica no computador e no celular. E qual a recomendação sua? Que a gente, nessa pandemia, fica aqui das oito da manhã até as dez da noite, sentada no computador. Cada uma hora, duas. O ideal seria fazer antes de você começar a trabalhar. Três vezes no dia. No meio do expediente. E terminou, faça isso. Beleza. Você vai sentir a diferença. Tá? Agora, amassamento, 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 amassamento. Tá? Vamos alongar esse pescocinho? Opa! Bora! A mão na perna. Eu vou deixar só a Miriam ali, tá, gente? Pra ficar mais fácil pro pessoal. Isso, agora ficou bonita, cheia na tela, assim, ó. Tá bom. Você vai pegar aqui, ó. Por a mão aqui, quem conseguir aqui, na orelha, tá? Detalhe. Não é pra ficar assim. Desce aqui. E o pé no chão, né? Pé no chão. Essa mão aqui, esse braço, você vai esticar aqui embaixo, tá? Sentado. Você vai esticar aqui embaixo como se fosse querendo atingir o chão. Sentir o chão. Alongando. E aí você puxa aqui. Puxou? Eu não tô vendo vocês. Não, estamos fazendo. Porque daí o público inteiro vê você. Ok? Puxou, você vai ter 10 segundos. Agora. O que você vai fazer? Sabe quando a gente sai, fica o dia inteiro fora, que muita gente faz, que eu sei que todo mundo faz, cheira o CC? Você vai aqui virar o seu rosto e cheirar o seu CC. E vai continuar. Puxa aqui. Olha a diferença. Você vai estar puxando aqui. E a outra mão pra baixo. Esse, o Master, e vai alongar aqui também. Braço, a outra mão querendo pegar o chão. Esse não é recomendado fazer no final do dia, né? Devagar também. Devagar. Volta com muita calma, devagar, que você pode se machucar, se voltar rápido. E faz do outro lado, olhando lá pra frente. Cheira o seu CC e puxa a cabeça pra baixo. Percebe os dois tipos de músculos que trabalham esses dois alongamentos? Agora, entrelaça as suas mãos, põe aqui, queixo no peito, até onde você conseguir. Baixa a cabeça, mãos aqui e relaxa. Sem dobrar o tórax. Sem dobrar, sempre ereto. Tá? Costa, anda bem na sua cadeira. Fica reto, fica reto. E desce. O próximo é, você vai. É sempre reto. Olhar pra cima. Ah, mas eu não consigo muito. Pega a mãozinha e empurra seu queijo. E esses exercícios, mira, tipo 10 segundos, 15 segundos, cada um. O ideal são 30 segundos. 30 segundos, legal. Começa lá com seus 10, 20 segundos e vai aumentando. Porque aí você vai sentindo que vai soltando cada vez mais. Tá? Então, esse aqui. Ok. O outro. Segura lá na sua cadeira, olha pro lado. Entendeu? Opa! Fez isso aqui com o braço. Cotovelo, puxa seu braço. Uau! Tá sentindo o deltoide? É que os músculos, não vou falar de coisa técnica, mas você vai sentir tudo isso aqui. Puxar. Tá? Uhum. O outro lado. Olha aqui e olha pro outro lado. Não faça isso sempre. Espera aí. Tá? Então, a gente alongou o pescoço. Os braços. Vamos alongar o quê? As mãozinhas. Que fica tiqui, 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 digitando. Né? Então, ó. Cruza. E empurra pra baixo a outra. Eu empurro uma mão e empurro a outra mão. Empurro a outra mão. Fazendo o infinito. Oi? O infinito. Exatamente. Sente. Às vezes vai estralar. Estrala tudo. Não se estivesse passando o olhinho nas suas juntas. Tá dando choque na mão, sabia? Sim. Estrala e dá um choquinho. Vial. Né? Então, você vai lubrificando. Faça isso. É só o choquinho. Você não vai fazer com o braço. Põe. E esses estralos que dá? Oi? Esses estralinhas que estão dando. Tá dando no meu indicador direito. Inteirinho, assim. Vai do meio. Do meio da minha mão aqui, ó. Até aqui, ó. E se estrala. Estrala. Esse dedo da mão direita aqui. Uau. O que que tá acontecendo com ele, Dan? Tá tudo travada. Vem que ai é isso. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou adiantar a minha marcação. Em vez de 2027, eu vou acho que marcar pro final do ano com você. Então, você percebe? Agora faz de novo. Vê se melhorou. Melhorou. Percebe que você consegue já dobrar mais o pulso? Ok. Eu gosto de fazer isso porque isso aqui lubrifica, né? Não, eu preciso muito disso. Pra depois você alongar aqui. Porque normalmente as pessoas vão e alongam primeiro isso e isso. E não aguenta a dor. Porque não tá lubrificado. Tá tudo travado. Tá? Então, agora... Você vai pegar... Você fez esse. Você vai pegar a sua mãozinha. Aqui, essa mãozinha aqui. E empurra. Ó, eu fiz assim. É pra ficar sem o ombro? Não. Relaxa. Dedão também é dedo, tá, gente? Ele precisa se alongar. Puxa. O quanto você puder. Não vai sofrer de dor, tá? Aos pouquinhos você vai tendo mais. Esse também. Toda essa sequência, 30 segundos cada um, dá legal. É o ideal, tá? Se você não tiver todo esse tempo pra fazer, você faz os seus 15 segundos pra iniciar. Você fez isso aqui, pegou aqui, o que você vai fazer? Você vai fechar, abraçar, pôr o dedão aqui e abraçar o teu dedão. Tá? Desce a mão e puxa. Sem abrir o dedão, sem soltar o dedão. Não deixa o dedão fugir. Ó. Ó, tá? Não é assim. Não é assim, é reto. Puxa. Tudo isso aqui. Você sente? Alonga tudo. Alonga tudo. Tá? Então, faça com a outra mão. Puxou aqui. Desce o ombro. Senão depois você vai ficar, vai ter que fazer massagem no ombro de novo. Abraçou o dedão. Puxou. Ai, gente, tá precisando alongar, tá doendo, viu? E aí, como é que eu faço com a minha lombar, coitadinha da bichinha? Olha lá, Cassiano, olha a lombar. Dica da lombar. Vamos lá, o movimento legal de fazer, você tá aqui, ó, sua mesa tá aqui, tá? O que que você faz? Você apoia a mão na mesa. Apoia a mão na mesa. E faz esse movimento. Quando se coloca, joga a barriga pras costas. Encolhe, corcunda. E volta. Encolhe, desce. E volta. Concha. E volta. Estica a coluna. Devagar. Vinte vezes, gente. Vai embora. Vamos lá, agora. Estamos acabando. Opa. Outro para a coluna, para a lombar. Dobra, dá dano para ver a perna? Não, a perna não. Você tem que ir lá no parede. A gente tem que abaixar um pouquinho a câmera. Ah, é? Pera aí. Só um pouquinho. Ok. Ficou sem cabeça, mas tudo bem. Não tem problema, tá vendo se a gente já trabalhou. Um no centro da cabeça. Dobrou a perna. Não assim. Tá. Aqui, ó. Tá? Dobrou. As duas mãos aqui. Ok? Você vai abaixar. Seu tronco. Com a coluna reta. Não assim. Dá. Isso sempre com a coluna retinha para não curvar, né? Tá. Eu não vou fazer isso aqui. Certo. Vou abaixar assim. Puxar. Você puxa aqui com o seu braço, o seu corpo. Aonde você sente? Fala pra mim, Dan. Eu sinto na coxa aqui, ó. No fêmur. E aqui. É. É mesmo. Vai liberar pro útil, que tá aí 18 horas cuidado, tá? A lombone. Ó, o Cassiano disse que tá fazendo agora, ó. E aí, Cassiano? Vai doer a bunda. A Simone também disse aqui, ó. Lombar é o que eu preciso. Passa isso. Além do Tilenol. Tilenol vai embora agora, se eu fizer todo dia. Outra perna. Uma perna é sempre pior que a outra, né? Sempre. É mais curto, né? A minha perna direita, ela é mais difícil. Porque eu acho que eu usava mais, né? Pra chutar, essas coisas. Ah, isso aqui é torto. Puxou? Depois vai ficar um pouquinho calorido o bumbum, né? Porque ninguém faz isso. Então, até acostumar, ok. A Aline falando. Ai, o ciático. Ai, meu ciático. Ajuda a alongar o ciático. Isso que os movimentos, gente, tem que ser... Os movimentos têm que ser lentos. Ó, o Cassiano disse. Esse eu não consigo. Por quê? Estou com encurtamento? Vai ter que fazer uma anamnese. Tem que fazer uma anamnese, com certeza. Agora, cruza as perninhas, bonitinho. Não, sim. Não, sim. Tá? Lembra da coluna. Cruzou a perninha? Uhum. Você vai abraçar aqui. E vai fazer um balancinho. Ó. Tá? Olha a Silvia falando. Show bunda mole. Ó. Faz o balancinho. Você sente aqui todo o seu lombar. Se não sentir nada... Porque você não tem lombar, tá? Se não sentir nada, parabéns. Você tá bem alongado. O marido da Sandra tá cobrando ela aqui, ó. Aprendeu, Sandra Maria. O Marcos. O Marcão. Ó. Outra perna. Tem que fazer aí, Marcão. O Marcão tá na adega agora. Tem que fazer também, ó. Não adianta cobrar a Sandra. Não, não. Depois tá com o braço de vinho. Exato. Ela já fez as duas pernas. Ok. Agora o último, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão esticar a perninha. Vou descer mais, tá? Pode passar, filha. A Simone falou... A Miriam não deu à esquerda, pois tinha cirurgia marcada e cancelei. Deslizamento da L3, L4, L5. Então não faça. Se você sabe que você tem isso, você não faça. Ela não fez a cirurgia porque ela disse que escolheu viver. Muito bem. Amém. Isso aí. Vamos trabalhar isso, como pode melhorar ainda mais. Esse corpite, ó. É isso aí, ó. Ó, vou baixar mais. Vou abaixar. Aqui. Tá bom? Você vai esticar. Se você virar... Isso. Deixa um no chão. Coluna reta sempre, gente. Esticou aqui? Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Parece o Silvio Santos, né? Oi, não chega. Tá bom. Põe o pezinho mais pra baixo. Só aqui embaixo. E vai com as duas. Ó, o lombar. Que delícia. Cabeça pra frente? Não. Põe lá o queixo no peito. Alonga tudo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Se você puxar o pé, eu só tô encostando no meu pé. Se você puxar o pé, você vai alongar o que, Dan? Toda a musculatura do glúteo, né? Da parte posterior da perna. Da parte posterior da perna. Dói pra caramba. Tá lá, Silvia. Show o bolo da mole. Tá lá, show o bolo da mole. Vamos lá. Ou a outra perna. Cara, mas queima tudo atrás da perna aqui, cara? Gente, movimento bem suave. Então, esse alongamento, 10, 15, 20 segundos pra começar, tá ótimo. Não vai pegar e soltar assim, tá? Miriam, pra começar... Pra começar, tem seguido. Solta devagar e venha. Tá tudo bem. Ai, que delícia. Gostosinho, né? Nossa, descabelou tudo aqui, ó. Então, é um pouquinho, tem várias manobras, vários tipos de alongamento que a gente faz. Mas esses, pra quem tá sentado, é fabuloso. Ah, um principal, esqueci. Opa. Você tá sentado lá? O que que você vai fazer? Você tá sentadinho aqui? Ai, tá doendo minha coluna, minha lombar, isso aqui. Você não vai virar aqui. Você fica aqui, Beto. E pega o encosto da cadeira. Esse é o último? É. Dobra, curte o seu tronco. O braço que pega, o braço que não pega, fica o quê? Fica largado? Não, você vai fazer isso aqui. Ah, entendi. E o braço vem aqui. Puxa. Aí vai tudo. Ah, tem mais. Isso aqui? E relaxa, Zona. Relaxa. Como se alguém tivesse que chamar. Volte sempre voltando devagar. O outro lado. Tipo assim, como se você tá sentado na cadeira. Aconteceu alguma coisa aqui atrás. Opa, deixa eu olhar. Peraí. Sem virar o corpo. Entendeu? Mas eu vou olhar pro Buda aqui. Ô, Buda, tudo bom? Norimar falando. Demais de bom. A Sandra disse que faltou um palmo pra chegar no pé. Ai, ó. Tá bom. A Silvia falando que ativa o meridiano da bexiga. Aquele da hora que você tava na perna. Sim. Esse meridiano é do meu pedido, né? Um dia a gente faz sobre os meridianos. O Dan vai me ajudar bastante, né? Dan, vamos fazer uma live nós dois sobre... Vamos, vamos sim. Miriam, se você me permitir... Essa live agora, quando a gente acaba aqui a conversa, agora à tarde eu pego e subo ela pro nosso canal do YouTube. Mas se você me permitir, além de subir essa live, eu vou fazer uma ediçãozinha dessa sequência de exercícios pra deixar junto. Um videozinho menor de cinco minutinhos... Mas se você tivesse me avisado, né? Você ficava mais... Ah, mas eu não sabia que... Não, eu colocava uma roupa dinástica. Ah, menina! O legal, Miriam, é isso. É a pessoa olhar e falar, cara, com a roupa que eu tô, eu posso fazer. Sim, eu tô de jeans, hein? E olha que eu tô de jeans. A proposta da mente é essa mesmo, Miriam. Sem forma e estrutura. Exatamente. Porque senão fica parecendo que só... Só na gente dorme. Deixa a fluir com a revista. Deixa a fluir com a revista, a melhor coisa. Olha, pessoal, tem aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês olharem. O Facebook, arroba Miriam De Come. O Instagram dela, arroba Miriam De Come. Tem o WhatsApp dela, que tava passando aí embaixo. Mas ele tá aqui, ó. 11982013822. Vamos deixar tudo isso lá na descrição do vídeo. Depois vocês corram lá na internet. Quem não conseguiu anotar, se inscreve no nosso canal. youtube.com.br A gente vai deixar tudo isso na descrição do vídeo, tá? Vou fazer... Não sei se consigo fazer pra hoje, mas vou fazer uma edição dessa aulinha de ginástica, de alongamento, pandemia. Você vai ver, vai ser maior sucesso. Vai viralizar isso. A gente viraliza isso na internet. Você vai ver. Ai, Jesus. Como pode melhorar ainda. Como pode ser mais divertido, gente. Foi maravilhoso. Ó, minha irmã tá falando aqui, ó. Quando eu falei que ia fazer, ela falou isso, Tô. Porque não consegui fazer agora. Ela tá trabalhando em casa. Ela tá ouvindo e vendo a gente, mas ela trabalha em casa. Põe, coloca uma tarja vermelha, se você for... Movimentos leves, suaves, sem dor. Sentiu dor, parou ali naquela posição. Não force. E principalmente a volta, gente. Eu tô aqui, se eu fizer isso aqui, eu posso lesionar. Aí você vai ter que ir pro hospital e não é legal. Tá? Então, veio aqui. Solta, corpinho lindo. Se acariciar seu corpo. O pessoal tá adorando, ó. Tá falando, ó. Faz mesmo pra transformar o exercício do dia a dia. Sim. A Raquel falando, agradecendo ao Dan pelo convite. É a primeira vez que ela participa da nossa live aqui. E a Múria... Que delícia! Venha sempre! A Deise, que delícia. Já curtindo a página do Face, me inscrevi já no canal do YouTube. É isso mesmo. Tem as páginas da Miriam, gente, ó. Tem que curtir também as páginas da Miriam, lá o Instagram, o Facebook dela. E pode chamar ela no WhatsApp, que ela vai em casa. Depois mais ou menos. Depois mais ou menos. Daqui a pouco, daqui a pouco. Podemos fazer o exercício no metrô, no busão e na fila da Caixa Econômica. Já que você falou da fila, da Caixa, você faz, você tá lá em pé, arruma um pilar lá ou fala, ai, não pode encostar em ninguém, se você ia segurar. Faz aquele, ó. Qual? Peraí, peraí. Esse é importante, porque fica sentado aí esquecendo, ó. Faz aqui, ó. Se puxa aqui na parede, aí você tem que levantar. Quem não consegue pegar no pé, pega aqui no tornozelo. Mas o ideal é pegar aqui e chegar ao pé. Você já viu, tipo, pé na bunda? É esse. Pé na bunda. Pé na bunda. Não assim, ereto. Você vai alongar toda essa força que tá coitadinha ali, sentada a horas. E depois vem o fogo de gel na mão, porque o pezinho no chão, né? Sabe como é. Ah, isso é básico. 30 segundinhos cada perna vai ajudar bastante. E a cada vez que a gente faz... Se não conseguir 30, começa com 10. Vai aumentando um pouquinho. 12, 15, 18, 20. Aí chega uma hora e faz uns 30. E a cada 30 segundos que a gente faz um alongamento, o nosso corpo vai absorvendo aquela informação. Não é isso? Você fez assim, outro legal é você fazer... Vai, o Cristo Redentor. E você estica lá pra trás. Abre o peito. Porque você fica assim no computador. Então, abre todo o peitoral aqui, assim, ó. Estica. As escápulas, as asinhas. Junta ela pra trás. Esse é o mais simples. Que bacana. Míria, que delícia. Míria, gratidão. Gratidão, gratidão. Olha, ficamos uma hora e meia conversando. E o pessoal tá aqui, ó. Ninguém saiu, ó. Quero muito... Vai ter mais, vai ter um repeteco aí. Obrigada, linda. Ó, faltou ela falar, ó, da aromaterapia. Ela não falou. Eu falei. Falou. 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 Falou um pouquinho. Falou. Falou um pouquinho. Ah! Míria falou que usa os olhos. Uhum. Mas no trabalho que ela faz, não é isso? Você ainda falou das alergias, que não é pra pessoa ir usando qualquer coisa aleatoriamente. É legal, sim. Da sutileza. Não é isso? E você sabe, Míria, eu vou aproveitar agora, já que o Daniel falou da aromaterapia, amanhã a gente vai ter uma live extra. A gente nunca tem live às sextas-feiras. E especialmente amanhã a gente vai ter a live com a Simone Gaiatri, que vai fazer um trabalho de aromaterapia pra questões emocionais. Isso que delícia, maravilhoso. Porque hoje, vocês viram que legal esse link que a gente fez? Hoje, a gente trabalhou segunda sobre a questão do corpo, né? Na palavra, conversando da escolha. Hoje a gente fez a massoterapia, fez o alongamento, relaxamento. E amanhã, a gente vai trabalhar a aromaterapia para as questões emocionais. Olha que bacana. Fantástico. Aí amanhã a gente vai fechar essa semaninha de trabalhos com a questão do corpo. É aqui, Simone Gaiatri, terapeuta holística, fisioterapia. E ela vai falar para casos de ansiedade e depressão. Aromaterapia para casos de ansiedade e depressão. Maravilha. Ai, o Dan tem uma receita de aromaterapia, que ele já me contou. Eu perguntei como é que ele fica maravilhoso aí. Só comentando, né? Que a Simone é uma querida, ela é professora lá da humana universidade. É uma das minhas professoras lá. Mas vamos lá. Miriam, você falou da aromaterapia... A receita é maravilhosa, para relaxar e para o seu cabelo. Ah, ok. Eu tenho... Eu adquiri um preparado para fazer o shampoo, né? Na verdade, o sabonete líquido. E aí, assim, você compra um preparado. E aí você coloca cinco partes de água. Ele é diluível na água. E aí eu coloco gotinhas do óleo essencial de lavanda. E aí você toma muito cuidado por causa dos óleos e tal. Minhas mucosas, boca e tal. Mas, assim, é uma delícia. Aí toma banho, uso o shampoo, uso o sabonete líquido. E venha dormir que fica uma beleza. Fala aí. Vou mostrar o que eu faço com óleo essencial de lavanda. Eu uso o creme Lanet, que é aquele creme sem origem animal, sem gordura, não é? Perfeito. Coloco pó de pérola. E óleo essencial de lavanda. É o que eu uso. Nossa, que chique. Olha a cutis dela. Dá uma olhada. Põe aí para a gente ver, Nilanda, mais pertinho. Eu veni. Eu uso a minha pele, olha lá. Olha, vou falar para vocês. Vocês estão aí de longe, mas eu que conheço de perto... Rapaz, que pele é aquela. É quase igual a minha. Ela está quase chegando lá, né, Nilanda? De nada adianta a aromaterapia. De nada adianta nada disso se a gente não toma água, se a gente não cuida do que coloca no nosso corpo. E na nossa mente. O que a gente falou, que pensamento você nutre o seu corpo, com que tipo de pensamento, com que tipo de alimentos. Fica a dica, né? É isso mesmo. É, a mente é tudo, né? É fazer as escolhas e seguir. Todas essas dicas que a gente tem nessas lives maravilhosas, que florescem do ser, das sete poderosas, e que é só empoderar você saber o que você já sabe. A gente só dá um empurrãozinho. É isso mesmo. Eu também... A Aline falando, pele lisinha. É, ele está falando que ela é rica por causa do pó de pérola. E a Aline falando que a Nilanda tem a pele lisinha. Como é? A Aline conhece, ela é cliente da Nilanda, Aline. A Aline, linda. Gente, foi maravilhoso. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim está o nosso abraço. A Aline conseguiu abraçar melhor agora? Muito melhor, olha só. Ó, pessoal, não esqueçam, depois então, vão lá no nosso canal do YouTube, essa live vai estar lá. Eu vou deixar lá também, hoje ainda ou amanhã, o videozinho da nossa aula de ginástica. E vamos compartilhar. Compartilhe essa live. Compartilhe lá a live da gente no YouTube. Sigam a Miriam no Instagram dela, no Facebook dela. Também tem o WhatsApp dela, que a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Tá bom? Um beijo grande para a gente. Um beijo a todos. Um beijo. Um beijo. Miriam, espera um segundinho aí, que a gente já dá um tchau para você em off. Um beijo. Beijo. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, até amanhã. Bom dia, com a Simone Gaiatri. Vamos falar de aromaterapia para as questões emocionais. Olha que legal. Tchau. Tchau.